Nesta manhã nós recebemos no Colégio de Líderes do Senado o ministro Fernando Haddad e também o ministro Alexandre Padilha uma oportunidade para que o governo, através da equipe econômica e da articulação política, possa externar ao Senado as medidas que foram concebidas pelo governo federal em relação ao controle de gastos públicos. Ontem à noite nós tivemos uma reunião no Palácio do Planalto, na ocasião eu pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas, mas obviamente nós estamos numa casa colegiada e essa oportunidade de falar aos líderes é uma oportunidade, além de indispensável, muito conveniente. Então foi uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas do pacote que está sendo feito pelo governo federal e o nosso compromisso no Senado é que tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem e do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Na reunião de líderes e na sequência nós podemos falar a respeito, nós deliberamos uma série de encaminhamentos em relação a propostas pendentes de apreciação pelo Senado Federal, desde a reforma tributária até o projeto de inteligência artificial, passando por uma série de outras medidas. Portanto, nós vamos ter três semanas de muito intenso trabalho no Senado Federal para que possamos chegar ao recesso parlamentar com a lei de diretrizes orçamentárias, com a lei orçamentária anual aprovadas e também com todas essas medidas legislativas apreciadas pelo Senado Federal. E agora se inclui esse pacote de governança, de controle, de conformidade que em boa hora o governo apresenta para poder ter o controle de gastos públicos. Essa medida também entra como prioridade do Senado para as próximas três semanas.